Música Conexão Poder de volta, neste domingo estamos entrevistando o candidato do PT ao governo do Estado, o candidato Lúdio Cabral, seguindo a série de entrevistas com os candidatos. Já passaram por aqui o Pedro Taques e José Marcondes Muvuca. No próximo domingo, Janete Riva, candidato do PSD. Bom, no bloco anterior a gente encerrou o bloco falando sobre o turismo. Me chamou a atenção que aqui no plano de governo o turismo não está, não existe um tópico, ele está dentro do programa, mas não existe um tópico como existe aqui para as mulheres, igualdade racial, juventude, pessoa idosa. Porque esse tratamento, que eu vejo que é uma área importantíssima, inclusive a vice, a sua candidata vice, foi secretária de turismo, criticada até pelas ações, pela maneira como tocou a pasta. Como é que está sendo trabalhada essa questão do turismo? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou te dar o formato do programa de metas nosso, porque ele é um programa de metas que vem sendo debatido constantemente ao longo da campanha. Na pré-campanha nós temos um debate, apresentamos uma versão para registro, que é uma versão anterior a esta, e durante a campanha nós estamos aprofundando a partir do diálogo com vários setores da sociedade civil. São quatro eixos. Primeiro, a forma de governar, governo novo que nós queremos realizar. Participativo, compartilhando o poder com a população, com orçamento participativo, com orçamento territorializado, com fortalecimento de canais de escuta, de canais de controle público da população sobre as ações do Estado, as conferências, os conselhos, as ouvidorias, fortalecimento dos órgãos internos de controle, a auditoria geral do Estado ser transformada em controladoria geral, para além de audital que foi feito, prevenir, não deixar acontecer nada de errado na gestão pública, fortalecer o portal da transparência, as tecnologias para assegurar as condições de um acompanhamento por parte da população sobre a receita e as despesas do Estado. Ao mesmo tempo em que estabelecemos uma relação de respeito, de autonomia, com os órgãos externos de controle público sobre a ação do Estado. Isso é o desenho do governo novo em relação ao diálogo com a população e ao controle. Rigor na relação com empresas contratadas pelo poder público para executar obras, cumprir prazo, cumprir qualidade nos serviços, pagar só depois de comprovada a qualidade no serviço realizado e cumprir a lei das licitações com rigor. Para no limite, empresa que fizer coisa errada, que fizer obra sem qualidade, ter, inclusive, o seu nome incluído numa lista negra de empresas proibidas terminantemente de contratar com o poder público. É isso que faltou no governo civil? Especificamente para as obras da Copa? Nas obras da Copa foram mais de 50 obras acontecendo ao mesmo tempo, num intervalo de tempo muito curto. Três anos para esse volume de obras é um intervalo de tempo muito curto. Em algumas obras ocorreu problemas, esses problemas foram identificados pelos órgãos internos. Todas não, né, Abdala? Todas não, todas não. Me cite uma que não deu problema. Acho que eu só conheço a elevada do Despraiado. Não, não. O Despraiado não deu problema. A duplicação da Mário Andréas não deu problema. A duplicação da estrada da Guarita não deu problema. A trincheira lá do posto zero quilômetro não deu problema. As trincheiras que foram entregas não deram problema. O senhor acha que foi um problema, falta de fiscalização do Estado? O Estado errou nesse acompanhamento? Acho que houve problema na execução da obra, no planejamento e na execução. Por exemplo, o viaduto da Cefaz. O próprio projeto que foi elaborado pela empresa contratada, porque essas obras foram contratadas em um regime novo, que era o tal do regime diferenciado de contratação, o RDC. em que a própria empresa é quem elabora o projeto executivo. Mas tem a Secretaria da Copa que fiscalizaria. Que faz o processo de fiscalização, o Tribunal de Contas. As equipes têm que fazer isso. Foi feito um projeto com um determinado volume de ferro na obra para sustentar a estrutura. O que foi executado foi exatamente aquilo que constava do projeto. O erro foi no projeto. Houve um erro no projeto, a execução foi feita exatamente como previsto no projeto e depois se constatou falhas. Se constatou os erros que provocaram a interdição da obra. Isso é culpa do governo? O governo tem a responsabilidade de acompanhar isso. Agora há uma responsabilidade técnica nisso. E aí precisa se identificar quem são os responsáveis técnicos por esses erros e puni-los. O que você não pode é usar este fato e, por conta do processo eleitoral, contaminar todas as obras da Copa do Mundo. Não dá para se adotar esse comportamento. Porque aí você deixa de reconhecer um legado que fica para a nossa população a partir da conclusão delas. Mesmo com os atrasos, a maior parte dessas obras estarão concluídas até o final do ano. Ficarão poucas obras para serem concluídas no ano que vem. A principal delas, a obra do VLT. Nós vamos ter que concentrar um esforço grande sobre a obra do VLT. Você acha que é possível finalizar, concluir o VLT, caso o senhor seja eleito, em 2015? Nós vamos, já no período de transição, porque você vence uma eleição, você tem um período de transição para poder buscar todas as informações sobre o andamento de todas as obras. Então nós vamos levantar o estágio em que estiver o andamento da obra do VLT, detalhar isso, documentar isso, para assim que nós assumirmos, nós estabelecermos concretamente no diálogo com a população o prazo em que essa obra será concluída. Dizer hoje que ela vai ser concluída em seis meses, em um ano, ou em um ano e meio, dois anos, é prematuro. É afirmar uma posição apenas para dar uma resposta à pergunta e depois ter dificuldade de cumprir. Mas esses erros, esses problemas com relação às obras da Copa que aconteceram aqui no governo Silvão Barbosa, o senhor acha que desgastou a sua candidatura? O senhor carrega esse desgaste do atual governo? Não, assim, o adversário tenta utilizar, porque torceu contra a Copa o tempo todo, torceu contra a Copa o tempo todo, fez vários discursos lá no Senado contra a Copa em Cuiabá, depois que a Copa foi um sucesso que foi, parou de falar. Aí acontece o evento do... Sucesso graças ao povo, né? Mas porque a Copa aconteceu, o nosso povo é um povo hospitaleiro, é um povo capaz, mas aí a gente volta depois à questão do turismo, viu, Luciano, porque você está aqui esperando a resposta do turismo. O nosso povo é um povo hospitaleiro, que demonstrou uma capacidade de acolhimento grande, mas toda a infraestrutura pensada para a Copa do Mundo deu certo. Não houve atraso em voo, não houve superlotação de hotel, ninguém ficou sem lugar para dormir, para ficar hospedado em Cuiabá nesse período, os nossos... Toda a infraestrutura preparada, a arena pronta em condições, foi elogiada no mundo todo, o aeroporto elogiado por conta de tudo que aconteceu na infraestrutura. Agora, é lógico... Tem um chovido forte, né? É lógico que o papel da população foi fundamental, mas foi a oportunidade da Copa que nos permitiu trazer todos os estrangeiros que vieram para cá, do Chile, da Coreia, do Japão, da Nigéria, da Rússia, da Bósnia, e que eles tiveram a oportunidade de nos conhecer, se não fosse a Copa isso não acontecia. Aí voltando lá ao turismo, a Teté foi muito criticada por conta das viagens que ela fez durante o mandato dela como secretária de turismo. Aconteceram, durante o mandato dela lá no turismo, o período que ela ficou, 29 eventos internacionais em que o Estado foi fazer a divulgação e a promoção do Estado exatamente para atrair turistas para a Copa do Mundo. E o Estado, ele tem três tarefas na questão do turismo. Primeiro, infraestrutura, preparar a infraestrutura turística. Segundo, qualificar a mão de obra, qualificar pessoas para trabalhar na cadeia do turismo. E terceiro, promover, divulgar o Estado. E o nosso Estado hoje tem uma atuação até tímida, porque eu acho que a Secretaria de Turismo deveria ter feito não 29 eventos internacionais, deveria ter feito 50 eventos internacionais. A Teté esteve presente em 9 desses 29 eventos. Não esteve presente nem em todos os eventos. Mas quanto mais evento o Estado participar no exterior para divulgar as nossas riquezas turísticas, melhor, porque a gente atrai mais gente. Então, a ação de divulgação foi uma ação eficiente. A relação com os outros países para atrair todas as pessoas que vieram para cá foi uma relação eficiente. E o turismo movimentou a nossa economia no período da Copa do Mundo, daqueles 15 dias em que a Copa do Mundo esteve sediada aqui na nossa cidade. As obras, a parte das obras que não ficaram prontas, que eram específicas para a Copa do Mundo, foram centros de treinamento. Agora, as outras obras foram obras que o Estado aproveitou a oportunidade da Copa para realizar obras, algumas que estavam planejadas desde a década de 90. As trincheiras da Miguel Sutil estão planejadas desde a década de 90. Só que nunca houve recurso para realizá-las. Aí a oportunidade da Copa permitiu ao governo realizá-las. O Silval assumiu o governo, não tinha nenhum projeto pronto para as obras da Copa. Não tinha nenhuma licitação realizada. E teve que fazer isso ao longo desse mandato atípico, que foi o mandato dele. Só não atrasa a obra quem não faz obra. Quem faz obra tem que conviver com atraso. Aí todos os órgãos têm que cumprir o seu valor. Agora, nós não podemos deixar de reconhecer, independente das eleições, independente do resultado da eleição, o legado positivo que fica da Copa do Mundo para o nosso Estado. Para Cuiabá, para Várzea Grande. Várzea Grande é onde há, talvez, a maior transformação na infraestrutura em função dessa oportunidade da Copa do Mundo. Tem toda uma região nova crescendo na Várzea Grande, onde vai ter um estádio para o operário, onde a Mária Andreasa foi duplicada, a passagem da Conceição, a Estrada da Guarida. Então, esse é um legado positivo, apesar dos problemas que aconteceram. Candidato, o senhor fala em governo novo, né? Esse governo novo implica na redução de cargos, na redução de secretarias. E como é que o senhor vai compor o seu governo? O senhor está com uma coligação ampla, né? Com partidos, tradicionalmente, que já ocupam cargo no governo há alguns anos. Como é que o senhor vai fazer o loteamento, digamos assim, do seu governo? Primeiro que nós não vamos fazer o loteamento. Só aproveitando a pergunta. Segundo que a nossa coligação é até enxuta, é uma coligação de cinco partidos. O nosso principal adversário tem, parece, 14 partidos na coligação dele. O Carlos Bezerra vai mandar no seu governo ou não? Não, não vai mandar no meu governo. O Carlos Bezerra vai ser deputado federal. Ele é candidato a deputado federal, candidato à reeleição. Eu torço pela reeleição dele, como torço pela eleição de todos os nossos candidatos, dos atuais deputados e dos novos nomes que se apresentam para a disputa das eleições. O Ságuas, o Valteneiro, o Jota Barreto, o Murilo Domingos, todos os nossos candidatos que disputam a eleição para deputado federal. E ele vai lá no Congresso continuar trabalhando, eu espero, se Deus quiser, para nos ajudar e para realizar os direitos da nossa população. Então, Bezerra foi autor de uma emenda constitucional que produziu uma revolução secular no nosso país e que alguns, às vezes, se esquecem disso, que foi a proposta de emenda constitucional que deu às empregadas domésticas o mesmo direito que o trabalhador é assalariado no Brasil, no Brasil tem. O Bezerra não vai mandar no meu governo. Pode ficar tranquilo. Pode votar aqui tranquilo, porque o Bezerra não vai mandar. O senhor vai reduzir cargos e isso já houve essa discussão? Vai exercer o mandato de deputado federal e nesse mandato vai nos ajudar com o recurso. Quem vai mandar no seu governo é o senhor, então. Quem vai mandar no meu governo é o povo. Menos o senhor. Quem vai mandar no meu governo é o povo, porque eu vou criar canais permanentes de diálogo com a população. Escutar a população, para a população me desilude, o caminho que você tem que seguir é esse, porque nós queremos um governo voltado para nós, para realizar os nossos direitos. E quem vai escutar e realizar as ações sou eu, sou eu quem vai coordenar, quem vai dar o rumo para o nosso governo. E eu não vou governar sozinho, eu vou compor uma equipe para governar o Estado, eu vou mobilizar o conjunto dos servidores públicos para que juntos nós façamos um esforço de mobilização enorme para realizar os direitos da população. Existe alguma proposta de que esses cargos comissionados sejam reduzidos ou ocupados, principalmente por servidores públicos? E a redução das secretarias, o senhor tem? Olha, nós vamos... Já planejou? Existe isso em mente? Assim, nós vamos fazer um esforço de gestão para reduzir o número de cargos comissionados. De cargos comissionados. A gente quer produzir uma redução ao longo dos quatro anos de até 20%. Isso já está estabelecido. E quantos que tem hoje? Tem em torno de 6 mil cargos comissionados no Estado. A gente quer reduzir isso para menos de 5 mil. Isso é a meta que está estabelecida hoje, dentro do nosso planejamento. Agora, nós vamos ter que fazer um esforço de gestão gigante na atividade meio, que custa para o Estado 2,4 bilhões de reais ano, para, por meio desse esforço de gestão, produzir economia e nos permitir alocar recursos na atividade fina, nas atividades finalísticas. Porque eu quero, por exemplo, na saúde, revitalizar 55 hospitais municipais que o Mato Grosso tem. Tem recurso para isso, candidato? São hospitais de pequeno porte, mas que no conjunto representam 1.250 leitos. A maioria deles tem estrutura física adequada, só que essa estrutura física, ela está sendo subutilizada. E ao longo do tempo, uma parte dela foi se precarizando. Então, nós temos que reativar essa estrutura física, o custo disso é pequeno, equipar onde não estiver equipado. E o maior esforço nosso será o esforço de alocar profissionais especialistas das especialidades básicas em seus hospitais. E tem dinheiro para fazer a manutenção desses hospitais todos? Tem, primeiro que nós vamos substituir o modelo das OAS que custa muito caro para o Estado. O Estado tem um orçamento ano previsto para a saúde em 2015 de 900 milhões de reais. Nós vamos fazer um esforço de gestão para alocar mais 300 milhões de reais na saúde ao longo do ano de 2015. E a prioridade máxima nossa será apoiar os municípios, para levar a atenção à saúde para perto de onde as pessoas vivem. O imediato é isso, é apoiar os municípios na expansão da saúde da família, já no primeiro ano de governo, e revitalizar esses 55, porque só a revitalização deles, vamos supor que dos 1.250 leitos, hoje eles operem com 30, 40% da sua capacidade. Se nós conseguimos colocá-los em plena capacidade de funcionamento, vão ser aproximadamente 800 novos leitos disponíveis para o nosso sistema de saúde em um ano. Isso não impede a construção de um hospital estadual? E leitos, depois eu falo do hospital estadual, e leitos distribuídos em 55 municípios em todo o Estado, para o filho do município nascer lá, ou nascer em um município muito próximo, para reduzir a demanda. Porque assim, esse hospital pode fazer parto normal, cesariana, cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia, cirurgia de apêndice, estetomia, baixa complexidade hospitalar, ele pode fazer, isso evita deslocar, tem pessoas que se deslocam 800 quilômetros para virem fazer uma cirurgia de vesícula em Cuiabá. Essa cirurgia pode ser feita lá onde a pessoa vive ou muito perto de onde ela vive. Ao lado disso, nós vamos desenhar uma rede de 16 hospitais regionais. Os atuais hospitais regionais existentes, que são gerenciados pelo Estado, e hospitais municipais que vão passar a ser referência regional. Exemplo, o Hospital Municipal de Jaceara passará a ser um hospital de referência regional. O Hospital Municipal de Juína passará a ser um hospital de referência regional. Para nesses municípios, nesses 16 municípios, isso ao longo de quatro anos, nós assegurarmos que todos tenham terapia intensiva, todos esses 16 hospitais regionais. Todos tenham terapia intensiva, isso gradativamente ao longo de quatro anos do nosso mandato. E alguns desses hospitais vão ter um papel especial. O Hospital Regional de Sinop, que é um hospital municipal, que hoje o Estado assumiu, transferiu para uma OS, está lá sem funcionar direito ainda. Nós vamos assumir a gestão, o Estado que vai ser responsável pela gestão desse hospital, ele vai ser um hospital regional. E nós queremos fazer do Hospital Regional de Sinop, do Hospital Regional de Rondonópolis, Hospital Regional de Cáceres, hospitais regionais universitários. Porque nesses municípios tem cursos da saúde. E já tem um polo de saúde organizado, inclusive no setor privado. A gente quer fazer desse serviço, serviços para atender média e alta complexidade. A gente tem uma rede... Esse candidato, onde você vai conseguir recursos para tudo isso? Não, com os recursos que existem, esses recursos já estão sendo gastos de alguma forma, a maior parte deles. Vamos precisar de mais recursos? Nós vamos, agora nós vamos fazer um esforço de gestão para alocar mais recursos. Nós vamos buscar mais recursos no Ministério da Saúde, nós vamos buscar recursos de emenda parlamentar, nós vamos fazer economia de gestão e nós vamos chamar os poderes do Estado para repactuar os repasses aos poderes do Estado. A gente vai comprar uma briga grande com a Assembleia. Eu quero sentar com a Assembleia, com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas e o Executivo. Todos nós podemos fazer um esforço de gestão da atividade meio para alocar recursos em um fundo específico só para essa ação emergencial na saúde que queremos fazer no primeiro ano para revitalizar os hospitais municipais. O senhor vai manter os núcleos sistêmicos? Não, me parece que os núcleos já foram, inclusive, extintos. Ainda existe estrutura. O que ainda existe é que, às vezes, o secretário... O que, às vezes, ainda existe é o secretário adjunto não é nomeado pelo secretário, é nomeado diretamente pelo... Ele migrou do núcleo, né? E manteve os mesmos quadros. O que nós queremos é ter secretários com qualificação técnica, como eu disse, com compromisso público, com sensibilidade humana, com capacidade de liderança, que componham com autonomia a sua equipe, inclusive o secretário adjunto, para não ter, como às vezes existe em alguma secretária, uma disputa entre o secretário e o secretário adjunto para ver quem tem mais poder. Quem tem mais poder... Mas então o senhor vai entregar a secretaria de porteira fechada? Eu não vou entregar de porteira fechada, porque não vai ser um critério de loteamento partidário. O critério não vai ser esse. Qual vai ser o critério? O critério é buscar os melhores quadros qualificados para atuar naquela área e oferecer um serviço de qualidade para a nossa população. Eu estou falando do governo técnico, então. Não, não é só técnico. Vai ser um governo técnico, vai ser um governo humano, vai ser um governo com compromisso público, vai ser um governo que vai contar com a participação dos partidos políticos, dos movimentos sociais, das entidades representativas da sociedade, das universidades, das pessoas, dos servidores públicos. É com esse conjunto que nós vamos compor um governo. Agora, o que vai ficar muito claro? É o Lúdio, o governador, quem escolhe todos os seus secretários. Porque eles estarão subordinados a um programa que o Lúdio vai entregar na mão deles. Está aqui, olha. É isso aqui que nós deveremos realizar. Vamos montar a melhor equipe possível. Vamos buscar entre os quadros de servidores de carreira, nomes para virem nos ajudar a compor esses cargos de comando, para fazer o melhor governo possível. Há algumas carreiras no Estado que vão ter um papel fundamental. A carreira de gestor governamental. Nós queremos ter o gestor governamental em todas as secretarias, assessorando, apoiando a condução das políticas públicas, com a linguagem do planejamento, com metodologia, com monitoramento de indicadores. Nós vamos ter um observatório de indicadores em cada secretaria para mapear o resultado das ações que estão sendo realizadas na segurança pública, inclusive. Agora, voltando no turismo, que eu ainda tinha coisa para te responder. Há um programa em andamento hoje, do governo federal, que foi articulado junto com o Estado. A TETE teve um papel importante no desenvolvimento desse programa, que é um programa de ampliação de três aeroportos no nosso Estado, para nós termos uma aviação regional desenvolvida. Mato Grosso é uma França e meia. E não tem aviação regional, porque a gente não tem a infraestrutura para essa aviação regional se desenvolver. Então, há três aeroportos em ampliação no Estado. É um programa que nós vamos acompanhar passo a passo, junto com o governo federal, para a gente poder desenvolver uma malha aeroviária, uma aviação regional para jatos médios e jatos grandes, para impulsionar o turismo. Isso é infraestrutura para o turismo. Sinop, Rondonópolis, Cáceres, Juína, Pontes de Lacerda. São 13 aeroportos. Três aeroportos. Agora você me pegou aqui, eu não consigo lembrar os 13 de cabeça. Mas são Primavera do Leste, Sorriso. São 13 cidades do nosso Estado que vão ter um aeroporto regional, Barra do Garças, para desenvolver essa malha para aviação regional. Alta Floresta. Candidato, vou falar agora sobre corrupção. Quando o senhor era vereador, o senhor foi relator da cassação do Lutero Ponce. E nesse período, houve a votação, o senhor deu o parecer pela cassação, mas o senhor se absteve. Um outro detalhe também. Eu queria saber se o senhor é, tipo assim, condescendente com corruptos. Já que em sua página também no Facebook, o senhor pediu, como se fosse uma cotinha, uma vaquinha, dinheiro para pagar a multa de mensaleiros condenados pelo STF. Eu queria que o senhor comentasse essas duas situações. Tá, vamos lá. Apesar de que o Lutero Ponce, se não me falha a memória, era do PMDB, partido que tem a sua vez. Isso, depois de 2012. Apoiou o Mauro Mendes e agora está na campanha do Pedro Taxi. Pois é, o senhor teve a oportunidade de... Como está a Chica Nunes, como está vários ex-presidentes da Câmara de Cuiabá. Bom, mas vamos voltar lá. Primeiro, a cassação do Lutero Ponce. Eu fui relator do processo de cassação. Conduzi na condição de relator, com o máximo de respeito, a legislação que estabeleceu os procedimentos para a cassação de mandato. Procurei, porque era um papel de julgamento, era um papel de juiz, não era um papel político eleitoral. Cumpri com rigor todas as etapas. O meu relatório pediu a cassação do Lutero Ponce por improbidade administrativa e estabeleceu uma regra, um procedimento a ser adotado pela Câmara. Havia, naquele momento, um movimento político na Câmara no sentido de forçar a cassação do Lutero, inclusive alterando o quórum de votação. O que eu fui contrário é a essa alteração do quórum de votação, porque ela poderia comprometer o resultado do julgamento. Mas se você analisar todo o andamento do processo, você vai ver o relatório que eu produzi, que é um relatório consistente pedindo a cassação. Mas isso provocou uma revolta dentro do PT, né? Muitos, inclusive, queriam até a sua cassação. Os fatos, depois deste evento, demonstraram que eu estava correto no procedimento que eu adotei. Eu tive a felicidade de depois ter sido elogiado por membros do Ministério Público, que naquela época acompanharam todo o processo de investigação que a Delegacia Fazendária fez. de eu não ter me deixado contaminar pelo interesse político e para me autopromover num momento tão tenso, tão difícil. E sobre os mentaleiros? Então, essa é uma questão. A outra questão sobre Zé Dirceu e José Genuíno. Primeiro que eu não doei, nem... Mas o senhor pediu. Não, não pedi, não doei, nem pedi, nem fiz a arrecadação para pagar a multa deles no julgamento lá do processo do Mensalão. Porque eles foram condenados a uma pena e foram condenados a pagar a multa. Então, houve, por parte de militantes do PT do país todo, um movimento de arrecadação para ajudar o pagamento das multas dos dois. Eu não fiz... O senhor era favorável a essa arrecadação ou não? Não, eu respeitei esse movimento de arrecadação, agora eu não participei dele. Eu não fiz doação, nem fiz campanha para arrecadação. O que eu fiz foi um gesto de solidariedade no dia em que os dois se apresentaram espontaneamente para cumprir aquela pena a que eles foram condenados. Eles publicamente, espontaneamente, assumindo o erro que eles cometeram e de forma exemplar se entregando para cumprir uma decisão judicial. Foi esse gesto de solidariedade que eu fiz no momento da prisão dos dois. O senhor acha que eles foram injustiçados? Há um debate em torno do julgamento do Supremo que está acontecendo lá dentro do próprio Supremo e nos meios... Principalmente dentro do PT. E nos meios jurídicos. E há uma posição da Direção Nacional do PT de que o julgamento foi contaminado pelo interesse político. Agora eu não quero, eu não entro nesse mérito, eu respeito a decisão da Justiça e reconheci o gesto, tanto do José Dirceu quanto do José Genuíno, de espontaneamente se apresentarem para cumprir a pena a que eles foram condenados. Candidato, só para uma última pergunta. Uma coisa que é incomum na nossa última pergunta. Nós já estamos chegando no final. Então vamos partir para a última pergunta. A presidente Dilma vem para Cuiabá para subir no seu palanque nesse primeiro turno? Nós estamos em um esforço gigante para trazê-la ainda no primeiro turno. Seu Val não sobe, né? Seu Val já está no nosso palanque, já está fazendo campanha para a gente nos horários vagos, que ele trabalha, ele é governador do Estado. Essa eleição é uma eleição de primeiro ou segundo turno? É uma eleição de dois turnos. É uma eleição de dois turnos e o nosso esforço é um esforço para poder chegar ao segundo turno na frente. Com quem? Com quem? O nosso adversário provavelmente vai ser o Pedro Taxa, a não ser que haja uma reviravolta agora ao longo da Câmara. Mas a tendência das pesquisas apontam isso. E o nosso esforço é para chegar na frente. Algumas pesquisas mostram que seria uma eleição de primeiro turno. O senhor acredita que nessas últimas semanas o senhor teve um crescimento até para provocar esse segundo turno? E o senhor acredita que a Janete vai contribuir com isso? Ela vai crescer a ponto de provocar o segundo turno? Vai te apoiar no segundo turno? As pesquisas que vão ser divulgadas a partir desse final de semana vão dar o desenho resultante da mudança do candidato do PSD. Não dá para fazer uma leitura antecipada disso. Então nós temos que aguardar para avaliar esse cenário. Agora, como eu tracei toda a minha campanha pautada no caminho que eu vinha percorrendo, nós mantemos o mesmo planejamento. Agora é fato. E não é à toa que o principal adversário meu, que já me ataca todos os dias, desde o início da campanha, utilizando uma tropa de choque que ele tem, são sete nomes. Todo dia um, dois me atacando por alguma razão. Mas nessa altura os ataques estão mútuos, né, candidato? Eu tive que reagir, né? Não posso ficar apanhando sem explicitar as contradições que a outra candidatura representa. São muitas contradições e eu comecei a fazer isso no debate da TV Record. Caso o senhor vá para o segundo turno... Isso é importante para formar a opinião da população. Caso o senhor vá para o segundo turno, a Janete Riva, o Muvuca, estarão com o senhor, os demais candidatos? Olha, eu aprendi na eleição de 2012 que o mais importante é a gente buscar o apoio do eleitor. De ocupar o tempo para dialogar com o eleitor e buscar o apoio do eleitor que votou em outros candidatos. Encher o palanque de gente nem sempre é o melhor caminho para você alcançar o melhor resultado no segundo turno. Então o nosso foco é dialogar de forma respeitosa com os eleitores dos outros candidatos para buscar ter o voto deles e alcançar a vitória nas eleições dentro do programa de metas que nós apresentamos. A Conexão Poder deste domingo está chegando ao fim. Quero agradecer a jornalista Ana Carla Costa. Obrigada. Obrigada. Abidala Zaru, obrigado. Ana Carla, que é editora de política do jornal Folha do Estado. E o Abidala, editor geral do site Repórter MT. Candidato Lúdio Cabral, o senhor tem aí um minuto para suas considerações e até pedir o voto, né? Lógico, lógico. Primeiro assim, eu estou te devendo cinco aeroportos. Eu lembrei o nome de hoje, faltaram cinco. Mande no meu e-mail. Eu estou aqui matutando aqui para recordar toda a rede de aeroportos que está prevista nesse programa. É um programa fantástico, é um programa ousado, que está sendo implementado no nosso estado e que vai impulsionar toda a nossa economia, de todos os negócios, inclusive a economia do turismo. Eu quero agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui. Foi um debate interessante, um debate importante, alguns temas polêmicos e é bom que a gente tenha a oportunidade de esclarecer a nossa posição acerca de todos eles. E aproveito ao final para pedir o voto da população, para a presidenta Dilma, 13, para o Brasil continuar no rumo certo, de mudança que vem acontecendo desde a primeira eleição do Lula. Lúdio, governador, para nós termos um governo novo, de verdade, sintonizado com as pessoas que precisam mais da atuação do estado. O Wellington, senador, 222 e a nossa bancada de deputados federais e deputados estaduais. A Conexão Poder de hoje fica por aqui. Entrevistamos o candidato petista Lúdio Cabral, seguindo as entrevistas com todos os candidatos ao governo. Já passaram por aqui Pedro Tac, José Marcos de Muvuc, hoje o candidato Lúdio Cabral. E no próximo domingo você vai acompanhar aqui a entrevista com a candidata do PSD, Janete Riva. Uma boa noite a todos e até a próxima. Conexão Poder Oferecimento Pro Unim e Unimed Cuiabá Queimadas, uma pequena chama, um grande risco E no próximo domingo você vai acompanhar aqui. E no próximo domingo você vai acompanhar aqui. Legenda Adriana Zanotto